Tua intera lua, tua em cada gesto um verso, tua não só por um dia, ando a ver o que não vi. Tua intera lua, tua em cada gesto um verso, tua não só por um dia, ando a ver o que não vi. O beijo é o que me silencia, para ouvir o som do peito que já não batia. O beijo é o que me silencia, para ouvir o som do peito que já não batia. Tua intera lua, tua em cada gesto um verso, tua não só por um dia, ando a ver o que não vi. Te dou o meu sorriso, tua no assento, tua por teu amor, tua por que o seu amor me basta. Tua intera lua, tua hum, tua hum, tua hum. Ah, 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 ah. Há! Então, vamos ficar com certeza de que vai aqui. Tua lua sem desafio Tua linda um medo a mim O teu corpo e sapato meu Te dou o meu sorriso Tua lua sem medo Tua por tua coragem Tua por que o seu amor me basta Tua por que o seu amor me basta Tua lua sempre tua Tua por que o amor é tanto Tua por que o seu amor me basta